Continuando então, vamos fazer agora Esse detalhe aqui embaixo Deixa eu dar um zoom aqui Que tem 3,08 1 por 3, essa altura Por 9,5 aqui 9,47 E a espessura Também 3,3, 3,4 E uma altura de 21,2 aqui no rasgo Então vamos lá Então eu dou um offset De 9,47 O, enter 9,47 De baixo pra cima 3 Carrego 3, enter A largura do rasgo 3,3 Ou 3,4 Porque depois o MDF Uma vez que você pinta Ele aumenta a espessura E se tiver muito apertado Não encaixa legal E a altura máxima Então do rasgo 21,2 Vamos dar um zoom Trimar as pontas Tá lá Agora nós vamos passar Aqui na sequência Para esse outro rasgo Aqui Ele tem uma medida Posso pegar a dimensão máxima Para facilitar Para mim Vamos lá Dimensão linear Aplico lá no final Do arco Até Essa linha 85,2 Vamos lá Offset 85,2 Só que do comprimento Total Então tem que pegar Daqui Tem que prestar atenção Senão as vezes A gente pega a linha Errada E a coisa Sai errada Também Lógico E agora aqui 38,7 Offset 38,7 Que é o comprimento Dessa abertura De baixo para cima Tem aqui 9,36 Offset 9,36 E a espessura A largura 3,4 Dão um zoom Lá para Aproximar Seleciono tudo E vou cortando As pontas O próximo É esse daqui Que está com essa dimensão De 23,95 Desta linha Vamos traçar 23,95 Por O comprimento De 17 Debaixo Para cima Eu tenho Essa medida Para baixo 9 Uma outra referência De cima E também 3,4 Abertura Aqui Vou ensinar O comando Fillet Também Ele pode ser usado Quer ver F Fillet Raio R Ele está com Raio 5 Se eu colocar O valor 0 Entra Ele vai fazer Fillet Com raio 0 Grave Grave Porque Você vai Usar Bastante Agora Vamos desenhar Esse daqui Está na vertical Eu tenho Que de baixo Para cima É 21,4 Offset 21,4 O comprimento Dele é 23,5 Offset 23,5 E eu tenho A medida Deixa eu ver Se está faltando Aqui Eu não coloquei Vamos medir Então Dimensão Pego Do midpoint Até essa linha Aqui É uma referência Boa 54,3 Offset 54,3 Desta linha Para lá E a largura 3,4 Vamos usar O Fillet Raio 0 Já está carregado Então É só Agora Está faltando Esse daqui Vamos fazer De lá para cá Que facilita Então o primeiro É esse 59,33 Offset 53 Aliás 59,33 Aqui para confundir A coisa mais fácil Que tem Já errei Aqui não é Offset 59,33 Falando em errar Já errei E a espessura 3,4 Aí deste Para aquele É 66,68 Offset 66,68 E a espessura 3,4 A altura deste 13,54 Offset 13,54 Vamos trimar Aqui Senão vai Carregar Muita linha Acaba confundindo Com essa outra Que tem 18,54 18,54 Trim Aqui a gente pode Usar trim E daqui a pouco A gente já abre Aqui embaixo Vamos dar um zoom Vamos traçar Esse aqui 28,46 28,46 3,4 A abertura Por um comprimento De 21,7 21,7 Vamos dar um trim E agora Esse daqui Tem 4 Dessa linha Para lá Depois a espessura 3,4 De cima Para baixo 6,68 Offset 6,68 E 18,5 E 18,5 É a abertura Comprimento Total Dez No zoom Filet 0 Então aqui Nós já traçamos Todos os detalhes Faltando agora Então Dar trim Aqui abrindo E depois Fazemos os raios Vamos lá Vamos lá Seleciona tudo Apagar Essa dimensão Então Aqui Raio 5 Todos eles 5,5 Então vamos fazer Esses raios Filet R Carrego 5 Aqui estava 0 E dou um enter E dou um enter Essa linha Esta 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 Aproximar aqui Estes aqui Vamos fazer Um pouco Menor Senão 5 Vai ficar Muito Grande Aqui Nós temos Um raio Também Pequeno Filet Raio 2 Filet Filet Raio 5 Aqui Pode ser um pouco Maior Creio que Aí Fizemos Todos os raios Deixa eu dar uma olhada Ok Bom Agora falta Poderia até Deixar assim Reto Você pode fazer Na laser Vai ficar reto Se você for Fazer Essa Abertura Na CNC Com fresa Ou fazer o meu caso Eu uso Fresa De 3.2 Então Filet Raio 1.6 Então Eu vou interromper Agora aqui Que é bastante Raiozinhos Então Todos eles Eu vou estar fazendo Esse raio Aí terminando Eu volto Para a gente Concluir Então Essa lateral Eu vou